Hoje eu tenho a capacidade de tirar uma música toda de ouvido, sem nem precisar do instrumento. A partir do ouvido bem treinado, ou ouvido absoluto, uma nota toca e eu automaticamente identifico essa nota de ouvido. Mas nem sempre foi assim. É bem verdade que a percepção musical é parte importantíssima da capacitação de um bom músico. Um músico, para ser um cara safo, desenrolado, é muito importante que ele tenha um ouvido bem treinado. E lá no início, quando eu comecei a desenvolver minhas primeiras práticas, o primeiro instrumento que eu toquei, que nem foi o teclado, foi o violão, o meu ouvido não era bom, o meu ouvido era horrível. Eu tocava, eu demorava, às vezes a pessoa cantava a música inteira. Eu era da Assembleia de Deus, então o cara cantava a música inteira da harpa. Eram quatro estrofes, mais quatro, cinco refrões. A pessoa cantava a música do início ao fim, ia embora e eu não achei o tom dela. Eu falava assim, caraca, não deu. E esse é um ponto-chave, a nossa capacidade de percepção, ela se desenvolve aos poucos. A gente fala, tem gente que tem um dom, eu até acredito. Mas, em geral, o nosso dom tem que ser desenvolvido. Nós temos a capacidade, o potencial de desenvolver um dom da percepção. E tem gente que tem mais dificuldade. Eu, conforme fui vivenciando, forçando, brigando ali toda vez, e assim, eu demorei muito para desenvolver o ouvido. Se eu pudesse olhar para trás e me deixar uns conselhos de como melhorar a minha percepção, da melhor forma de treinar a percepção, eu indicaria esses exercícios que eu vou passar hoje aqui para você. Então, o vídeo de hoje é sobre percepção, é sobre ouvido musical, e eu quero passar três exercícios aqui que vão ajudar muito a desenvolver a sua capacidade perceptiva, o seu ouvido musical, beleza? Então, se esse vídeo te interessa, fica comigo até o final dele. Vamos embora! Eu sou o Anderson Nascimento, professor de música há mais de 15 anos, e venho trazendo esse conteúdo descomplicado aqui para o YouTube. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, recomendo que você visite o meu Instagram para saber um pouco mais da minha trajetória e acompanhar um pouco mais dos meus conteúdos. Lá tem conteúdos todos os dias. E sim, esses exercícios vão ajudar você a destravar nessa parte da percepção, do ouvido musical, a dar um passo a mais na direção do ouvido perfeito, na direção do ouvido bem treinado. Vamos lá? O primeiro ponto principal que eu acho que todo mundo sabe é o solfejo. Você precisa ser capaz de produzir o som, reproduzir o som de dentro para fora, cantar o som. Solfejar é nada mais do que cantar, do que falar o som na altura, na afinação certinha da nota que você está ouvindo. Eu vou tocar uma nota aqui e nós vamos usar essa nota como referência. Escuta aqui. Está ouvindo essa? Essa nota aqui é o Dó. Poderia ser qualquer outra nota. O Ré, o Fá, o Sol, qualquer uma. Ouvindo esse som, você deve ser capaz de reproduzir exatamente o mesmo som. Ouça bem esse som e tenta guardar ele, memorizar ele na sua cabeça. Você precisa solfejar esse Dó. Vamos tentar? Ouvindo aqui. Você pode fazer com a boca fechada e começar a produzir esse som. Você vai fazer assim. Você tem que conseguir afinar nessa nota aqui. Ah, mas não é uma aula de canto. Sim, claro que isso aqui não é uma aula de canto. É uma aula de percepção. E o canto, a percepção está completamente conectada ao canto. Por isso que os estudantes de canto, os cantores, eles fazem vocalizes. O que são vocalizes? Aquelas sequenciazinhas assim. Eles fazem isso aqui para poder afinar a percepção. Para poder ajustar o que ele está cantando ao que ele está ouvindo. Para poder melhorar a capacidade da percepção. Uma pessoa que é desafinada, ela não é desafinada porque o problema está aqui. O problema está aqui, no ouvido. A pessoa não sabe bem o que ela está ouvindo. Não sabe definir o som pela altura dele. Então, esse é o ponto chave. Esse é o ponto número um. Primordial. Vou tocar aqui o dó de novo. Boca fechada. Tenta fazer comigo. Às vezes, essa nota aqui é muito grave. Se quem está assistindo esse vídeo e você for uma menina, você vai precisar pegar, de repente, mais aqui. Ou mais aqui, mais agudo. Mas você faça no seu tempo, no seu treino. Esse dó aqui. Olha o outro. Pode também fazer com o nome da nota. Dó. Dó. Pega esse dó aqui. Pode ser qualquer nota em qualquer oitava. Mas você precisa solfejar a nota corretamente. Dó. Vamos pegar outra? Olha. Isso aqui é um sol sustenido. Dó. Está vendo? Estou solfejando exatamente a nota na afinação. Beleza? Então, esse é o ponto chave. Exercício número um. Toque notas no seu instrumento e aprenda a solfejar essas notas. Uma nota de cada vez. Se você tiver que ficar um dia inteiro treinando só uma nota, fique um dia inteiro treinando só uma nota. Beleza? Antes de entrar no segundo exercício, eu quero falar com você sobre a importância de estudar harmonia. Você precisa entender como a harmonia funciona. Toda aquela parte teórica da música sobre intervalos, formação de acordes. Porque aqui no próximo exercício eu já vou falar de escala, eu já vou falar de acordes. Então, você tem que saber o que é uma segunda, o que é uma terça, o que é uma quarta. E eu não estou falando dos dias da semana. Eu estou falando dos intervalos de quarta, intervalo de quinta, intervalo de sexta. É isso que eu estou falando. Quais são os graus mais importantes do campo harmônico? O que é campo harmônico? O que são as funções harmônicas? Tudo isso eu falo no meu curso Praticando Harmonia. Eu quero apresentar esse curso para você. São mais de 120 aulas do absoluto zero. O cara que não sabe nada. Ele só sabe dó, ré, mi, fa, sol, la, si. Ele vai ainda entender o que são os sustenidos, o que é um intervalo de semitom, o que é escala, o que é escala maior, o que é escala menor, campo maior, campo menor. Aí vai lá na frente, sobre modos gregos, sobre cadências, sobre drops, sobre rearmonização. Tudo o que você precisa saber do zero ao avançado. Mais de 120 aulas, acesso vitalício e suporte via WhatsApp. Você tem acesso a esse conteúdo por quanto tempo você quiser. Você pode repetir as aulas, estudar. Você tem o certificado no final do curso. E eu estou deixando um presentão para você. Na descrição tem um cupom que vai te dar 50% de desconto e dois módulos bônus. Mas é por tempo limitado. Então acesse o link da descrição e venha se tornar meu aluno. Você tem a oportunidade de estudar Harmonia comigo. E vai receber todo esse material com dois módulos bônus. Estou te esperando lá na plataforma. Bem, o segundo exercício vai mais ou menos na direção do primeiro. Se você sabe solfejar uma nota, você tem que ser capaz de solfejar a escala. Vai ser agora uma sequência de notas. Todo mundo sabe a escala de Dó, né? Para esse, nós não vamos pegar as sete notas. Nós vamos pegar cinco notas. As cinco primeiras. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nós vamos fazer com os cinco dedos da mão. Aqui, os cinco primeiros dedos na ordem. Começando o dedo 1 no Dó. Dedo 2 no Ré. Dedo 3 no Mi. Dedo 4 no Fá. Dedo 5 no Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Beleza? Vai solfejar essas notas aqui para você alinhar isso aqui direitinho na sua cabeça. É o único jeito de eu ter certeza que você está entendendo o som que você está recebendo. Porque quando toca aqui, você ouve ele no seu ouvido. O som chega. A única forma de eu ter certeza de que você percebeu esse som na medida, na altura certa, é você colocando ele para fora de volta. É você cantar esse som. Então, você ouviu aqui. Dó. Como é que eu sei que você está ouvindo isso, mas você não está imaginando? Dó. Porque tem gente que é assim. Eu canso de receber alunos em sala de aula que eu falo assim. Canta essa nota. Aí o aluno faz assim. Dó. Aí tu fala assim. Cara, não é isso. Não, presta atenção na altura do som. Dó. Dó. Ó, ó. Dó. Preciso dessa nota nessa altura. De novo, não é aula de canto, mas o princípio é o mesmo. Seja para um cara que quer ser afinado, seja para um cara que quer ter uma boa percepção, porque está tudo conectado. Dó. Não é Dó. Não é Dó. É Dó. Preciso desse som aqui. Dó. Ah, mas esse som está muito grave. Faz aqui. Dó. Você escolhe a região. Então, vai lá. Dó. 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 Se quiser treinar com o piano nas duas mãos, ó. Dó. 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 Fica como dica bônus aí para você treinar a sua coordenação também nas duas mãos. Tom de ré bemol. Dó. 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 Solfejar a metade da escala Até a quinta nota da escala Em todos os tons Isso vai ajudar muito você Porque as melodias trabalham muito em torno dessas notas E esses de 1 a 5 são os graus que mais a gente vê na harmonia também Então quando você está ouvindo aqui Olha esse baixo Esse baixo vai ser uma referência Se você sabe solfejar Aqui é claro que você vai saber Porque você está vendo o teclado aqui Você está vendo o teclado virtual Mas se você estivesse de olhos fechados Isso aqui no contexto da música Você vai ter mais facilidade de achar o tom Aprendendo a solfejar as notas na escala Isso porque a harmonia da música é toda baseada na escala Se você não sabe o campo harmônico É voltado, é criado a partir da escala Então esse é o segundo exercício Trabalha isso aqui com calma em todos os tons Depois me conta aqui nos comentários Como é que você desenrolou esse exercício O quanto ele te ajudou E se não te ajudou também Eu quero saber Por último Para a gente fechar essa aula de percepção Eu quero sugerir um exercício inverso Como é que foi o começo O exercício 1 É o inverso do exercício 1 Nós tocamos a nota E depois nós cantamos a nota Afinada com a nota daqui Do piano, certo? Nesse exercício nós vamos fazer o inverso Olha que loucura Você vai cantar uma nota Na verdade eu vou cantar algumas notas aqui para você Beleza? Mas eu quero que você treine sozinho também Como vai funcionar? Canta uma nota Tipo assim Vamos fazer da seguinte forma Eu vou cantar uma nota Eu vou usar o fonema O Como se fosse uma Só para ter um fonema aqui na minha voz Tipo assim O E você vai ouvir esse som E vai procurar esse som no seu piano O primeiro eu vou fazer E os outros dois Vou fazer mais três Os outros três você que vai achar aí Beleza? Eu vou dar a resposta Aí você Depois que eu fizer Você pausa o vídeo Responde Depois ouve a resposta aqui minha Beleza? Vamos lá A primeira nota foi E aí? Que nota você acha que é essa? Vamos procurar aqui no piano? Será que é dó? Não é dó Ó Afinou no mi bemol Então esse é o trabalho Que eu quero que você faça Você vai procurar a nota Que eu estiver cantando aqui No seu instrumento Beleza? Vamos lá Vou cantar mais três Essa é a número um agora Ó Ó Ó Vamos à resposta então Ó Fá sustenido Próxima Ó E aí? Achou? Essa nota é um Ré Ré A última agora Saideira Ó Ó Ó Ó É a nota fá Então eu recomendo muito que você faça em outros momentos Sempre treine o seu ouvido nesses três exercícios Tocar a nota e reproduzir a nota Cantar a metade da escala E depois fazer o exercício inverso Canta uma nota e encontre Ah, mas eu tenho que saber qual é a nota que eu estou cantando Quando eu cantar? Não Pensa numa altura qualquer e mantenha essa altura Ah, mas eu não sou cantor, não tem problema Ah, eu cantei aqui qualquer coisa Ah, eu estou pensando numa nota? Não, não estou pensando O meu ouvido, como o meu ouvido já é bem treinado Ele já grita para mim um som imediatamente Quando eu ouço Ah, eu já ouço, eu já sei que nota é Mas você provavelmente não vai saber Você vai ouvir Ah, e você vai ter que Ah, inevitavelmente eu já bati a nota certa Porque eu já tinha essa nota em mente Mas você vai começar a procurar Ah 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 Como vídeo aula para a gente E às vezes os links da minha descrição Tem muita coisa interessante por aqui Não deixe de conferir o meu Instagram Que tem conteúdo todo dia lá Inclusive treino de percepção Todos os dias eu coloco treino de percepção No meu Instagram, tá bom? Agradeço por você ter assistido Deus te abençoe Fique com Deus Um abraço 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 Um abraço